A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, sério. Chegou aqui em casa dizendo o que era. Pra salvar o mundo. Mas mano, como você vai salvar o mundo? Isso é zoeira. Tá. Não sei também. Amanhã nós fez isso na escola. No outro dia... Ai, relógio chato. Ai. Pega minha mochila. Chegando na escola. Esse professor é muito chato. Luiz, quem é aquela menina assim que ela é? Sei lá. Ela não fala com ninguém. Ninguém teve coragem de falar com ela. Todo mundo teve medo. Todo mundo teve medo. Tá. Muito esquisito. No outro dia... Você foi mandado para salvar a Terra. Só precisando de você. Um homem muito misterioso está planejando meter um meteoro na Terra. Muito esquisito. Que transforme suas obstinativas em monstros. Aqui é o lugar que você vai ficar nos próximos dias. Para combater esse vilão. No outro dia... Eu fui mandado para salvar a Terra. E é isso que eu vou fazer. Ninguém poderá me impedir. Stance Power. Quem é aquela menina sentada ali? Tá. Esquisito. A mãe é mais feia. Eu fui mandado para salvar a Terra. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer. Ninguém poderá me impedir. Ele é um reconhecimento. No outro dia... Ele tem ainda mais... Ele tem sen baía. Doceque-se. Ele tem ainda mais feia. Ele tem ainda mais feia. Muito esquisito. Até... Olha... Eu recebi uma carta... De um cara... De um que eu precisava salvar o mundo... Coisa assim... E é isso que eu vou fazer... Não... Ah... Você já tem que ir para a casa... E assim... Que bom... E aí... E aí... E aí... E aí E aí... E aí... Eu fui mandado para salvar a terra. E é isso que eu vou fazer. Ninguém poderá me impedir. Quem é aquela menina assim que está dando? Muito esquisito. Eu fui mandado para salvar a terra. E é isso que eu vou fazer. Luiz, vem para cá. E é isso que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL